A razão entre o número de homens e de mulheres, funcionárias de uma firma W, é 3 quintos. Sendo N o número total de funcionários, número de homens mais número de mulheres, um possível valor para N é, vamos lá, mantra MPP, palavrinha mágica, razão. Então, questão que te dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Isso aí já tem que estar na tua cabeça. Questão que te dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Então, vamos lá. Está aqui, a razão, 3 quintos, não é isso? Então, razão é uma divisão. Então, homens sobre mulheres tem que ser igual a 3 quintos. Acabou. Homens sobre mulheres tem que ser igual a 3 quintos. Acabou. Aí, vamos lá. Questão que te dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Então, vou colocar todo mundo em função do K. Número de homens, 3K, é só olhar para frente, não é isso? Número de mulheres, 5K, não está lento. Somando, eu vou encontrar o total de funcionários, que ele chamou de N. Então, 3 mais 5 vai dar quanto? 8. 8K. Aí, o aluno tem que ser malandro. Olha a importância da matemática básica. Sem a matemática básica, não vai rolar. Pô, se o número de funcionários é igual a 8K, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer aqui para você? Que o número de funcionários é múltiplo de 8. Que o número de funcionários é múltiplo de 8. Aí, eu vou analisar aqui na resposta, qual o valor que é múltiplo de 8. É isso. Tá? Essa é a jogada. 8K. Então, o número total de funcionários da empresa é múltiplo de 8. Aí, eu vou analisar aqui. 46 é múltiplo de 8? Não. 49 é múltiplo de 8? Não. 50 é múltiplo de 8? Não. 54 é múltiplo de 8? Não. 56 é múltiplo de 8? Sim. Então, o gabarito, letra A, é... É... É...